Fala pessoal, Ronaldo Arriga aqui direto do Autódromo de Interlax no box da Tecfi Racing Team. E eu estou aqui com o Arthur da Costa, o Arthur 99, que o pessoal conhece aqui, com essa CBR 500R aqui, que é a moto com a qual ele está competindo aqui no Superbike Brasil. Arthur, prazer ter você aqui no Portal High Speed. E você começou cedo, lá com 8 anos de idade, você já estava acelerando? Como é que é essa história? Conta pra gente aí, pra High Speed. É, tudo bem Ronaldo, tudo bem? Eu comecei com 8 anos, né? Meu irmão sempre vivenciou o mundo das motos. E logo ele já me colocou pra andar nas motinhas de baixa cilindrada. Comecei com 8 anos fazendo trilhas. E aí eu parei, né? Daí não comecei, tipo, não fazia mais trilhas. Aí eu voltei no ano de 2014, competindo nas RDs, andando em Cartódromos. E aí eu já consegui consagrar campeão em dois campeonatos num ano só. E aí já logo quis arriscar outra modalidade, né? Já fui pra Supermoto. Andei bem, ó, um ano. E aí no ano seguinte eu fui convidado pra participar da CBR 500. E aí eu tô até hoje aí. Tá aí, ó. O cara é dois tempista e motardeiro. Então, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo quando ele tá em cima do lombo de uma máquina dessa daqui na motovelocidade. Mas dois tempos você andou o quê? De RD 135, é isso? Andei de RD 135. Ela é preparada pra andar em Cartódromos, né? Ela tem, ela usa ignição de kart pra avançar bastante. Então ela é bem forte mesmo. Ela é muito boa. E ela não tem o pneu esportivo igual a gente tem na 500. Então é um pneu de rua. Isso que eu consegui pegar mais o tato da moto, né? A moto é forte, mas ela não tem uma suspensão boa, não tem um pneu bom. Então você acaba aprendendo a pilotar a dominar a mesma máquina. E hoje essas motos aqui ficam bem fáceis de eu pilotar. Eu tenho bastante sensibilidade na mão devido ao andar de RD. Agora tira uma dúvida da gente. Você andou com as EID 135 só em Cartódromos ou você chegou a fazer alguma prova em circuito longo também? Porque aí reza a lenda que em circuito longo usou o freio, você tá pra trás. Então é andar lançado o tempo inteiro. É verdade isso? Conta pra gente. É verdade, sim. Eu não participei de Autódromos com RD, só em Cartódromos. Mas ela permite você andar numa tocada lançada, porque ela não tem freio motor, né? Então isso é muito bom, porque a 500 a tocada dela é lançada. Você não pode frear, matar muita moto. Então isso me ajudou muito. Eu acabei andando muito rápido na 500 por conta dela ter essa tocada lançada. Que eu já vim tocando desde a RD. Se houvesse uma possibilidade de voltar a um campeonatinho com motos há dois tempos, você seria um dos caras que ia tentar estar lá no grid ou não? Com certeza. Eu tenho a minha RD até hoje. Eu não vendo ela. E ali tem história, viu? Eu já pensei em vender. A mulher falou, não, essa aí você não vende. E a gente passa o aperto, mas não vende a moto. Eu participo de... Eu fui convidado há um tempo atrás para andar de lambreta. E é dois tempos, preparada também. E eu amo, né? Quando acontecem esses convites. E com certeza, se tiver uma corrida, eu quero aparecer lá de RD. Que legal. E agora, como é que foi, conta pra gente, essa sua experiência com o supermoto? Eu sou um apaixonado por supermoto. Cheguei até a montar uma moto para fazer o primeiro campeonato, que teoricamente seria o primeiro brasileiro em 2005. Depois, problemas pessoais, acabou não dando para participar. A motinha ficou lá guardada. A vontade fica, mas o peso aumentou e eu não caio mais dentro do macacão. Então, a gente vai trazendo a informação com quem ainda pratica. Como é que foi pra você essa transição? Você veio de um período de motos dois tempos. E aí você foi participar de um campeonato de supermoto. Com que moto que você participava lá? Era dois tempos também ou você estava de quatro tempos? Não, na verdade, eram quatro tempos, né? Era Honda, Tornado. Eu comecei na categoria SM3 Pro, que tinha SM3, que eram as motos originais. E tinha SM3 Pro, que era liberado mexendo o motor. Foi uma experiência totalmente diferente. Por conta de ser cartódromos, mas tem o circuito misto, né? Que é terra e asfalto. 70% terra e 30% asfalto. E eu treinei quando era muito pequeno. Quando eu tinha oito anos, nove anos, andei na terra. Fiz um pouco de motocross. E foi uma experiência totalmente diferente. O pneu slick, né? A gente entrava na parte da terra. E tinha que saltar, fazer curva rápido. Então, foi bem diferente. Eu não treinei. Minha primeira corrida, eu treinei já nos treinos da corrida. Pilotos faziam treinos antes da corrida. E eu já treinei no treino da corrida. Super bem. Me classifiquei entre os três primeiros. E aí o pessoal chegava em mim e falava, meu, você estava treinando, não é possível que você nunca tinha andado. E aí eu falava... Estava treinando escondido? Treino secreto. Os caras falavam treino secreto. Mas, na verdade, eu não tinha treinado. Eu cheguei no dia e... E até que a moto era preparada só para asfalto. Tipo, quando eu tinha etapas que era circuito misto, o pessoal preparava para saltar, para entrar na parte da terra. A minha era só preparada para andar no asfalto. Então, tinha hora que eu saltava, saltava muito, a moto dava final de curso. E aí andei assim. E aí depois fui para 500. Agora, no estilo de pilotagem, você fazia as curvas de asfalto no supermoto com o joelho no chão ou com o pé para fora, igual no motocross, lá perto da suspensão dianteira? Ah, eu andei sempre na modalidade do motovelocidade, né? Sempre pendulando, porque eu amo isso, né? Mas, não vou mentir, não. Tinha curvas que, às vezes, quando o circuito estava bem ruim, a parte de barro, tinha curvas que, tipo, na primeira curva saindo da terra, eu tinha que usar o pé, porque ela escorregava muito. Então, as primeiras curvas saindo da terra, eu usava o pé para tirar o barro ali do asfalto. Mas, depois, era pendulando no estilo de motovelocidade. E você chegou a sofrer um acidente de supermoto, né? Como é que foi essa fase meio negra aí da carreira? É, eu estava... Eu ia iniciar, eu estava fazendo treinos já de... Em cartódromo só. E aí, era semana de corrida, eu fui e sofri um acidente na rua. Eu trabalhava na rua com um scooter. E aí, eu acabei pegando um buraco e sendo ejetado na moto, e acabei fraturando o fêmur. Então, foi na rua. Foi na rua. Infelizmente, foi na... Todos os meus acidentes foram na rua. Nunca sofri nenhum acidente na pista. Menos mal. Até porque, na pista, dependendo da situação, Você está... Tem equipamento de segurança, você está todo paramentado E tem a equipe de resgate também, né? Então, fica mais seguro. Mas aí, que é onde é para estar com a faca nos dentes, Você está mais seguro. E fora do autódromo, tem que contar aí com as intempéries, Tem que contar com o bom humor de quem está no trânsito E acaba complicando, né? É, como dizem, né? Em São Paulo, no trânsito, a gente tem que pilotar para a gente e para os outros, né? Porque, às vezes, a gente está todo certo e vem um louco e faz uma imprudência. E foi assim que aconteceu comigo. No último acidente meu, eu acabei retirando o baço. E aí, o carro veio e me atropelou. Simplesmente passou por cima de mim. E aí, eu nem lembro. Eu só lembro do impacto mesmo, assim. Sorte que o cara parou, prestou socorro. Só que a pista é muito segura, né? Tem a equipe médica, tem os pneus que permitem você abusar. O asfalto traz uma segurança, então é muito mais seguro. Eu sempre recomendo para quem anda na rua, Vem para a pista, porque é totalmente diferente da rua. Falando em abusar, tem uma foto do senhor, Aqui no final da reta dos boxes aqui em Interlagos, Que, inclusive, está lá no Instagram do MotoIGP, Arroba MotoIGP. Eu peguei com o Sandro essa foto e aí eu compartilhei dele. Você está dando um RL, mas, bicho, não é um RL normal. Você tem um RL que você está quase tocando a carenagem no chão lá na frente. O que é aquilo? É uma comemoração? É, realmente, é. Às vezes eu abuso um pouco, né? Eu treino em ruas fechadas, né? Onde é permitido praticar. É um esporte que eu gosto muito também, o wheeling. Então, eu empino, faço RL. E aí, naquela etapa que eu pratiquei esse RL, Eu tinha aberto uma grande vantagem do pessoal, do pelotão de trás. Praticamente a reta inteira. Então, deu tempo de eu vir, reduzi a moto para a primeira, Empinar, empinar a moto, passar a linha de chegada empinando, E no final ainda dá um RL. Então, foi muito top, né? Eu venci a etapa e ainda deixei a plateia no delírio total. Bela comemoração. Agora, fiquei sabendo também que você andou fazendo uns treinos aí com as mil. A gente vai ter novidade para 2019. O que pode estar pintando para aí? Aumenta a cilindrada ou você vai continuar aqui nas 500, Aonde você já é referência? É, não poderia falar. Era meu sonho, né? Era meu sonho participar de outra categoria, Uma moto mais forte. E graças a Deus, pelo esforço aí, A gente recebeu o convite de algumas equipes. Então, é praticamente certo que ano que vem eu vou estar competindo nas 600 cilindradas. Aê, em primeira mão aqui no portal High Speed. Como é que faz para a galera te achar aí nas redes sociais, Arthur? É, meu Instagram é Arthur9999 E meu Facebook é Arthur Costa. E eu tenho o canal no YouTube também, é Arthur Costa. E aí, lá tem todos os meus vídeos, desde quando eu participava da RD, no Supermoto e hoje na 500. Tem vídeos on-board e vídeos gravados de fora. Quem quiser dar uma acessada lá, que é bem interessante. Tem algum e-mail específico, se algum patrocinador, algum apoiador quiser entrar em contato contigo? Como é que faz? Tem sim. Meu e-mail é Arthur, desculpa, Gabi, G-A-B-I, 99, que é o número, Arthur, com TH, arroba gmail.com. Quem quiser dar uma força aí, a gente sabe que é muito difícil estar aqui. Eu não tenho muita condição financeira, eu participo mesmo por conta de ajudas. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Então, quem quiser ajudar, agradeço muito de coração. Galera, o cara acelera, ele sabe o que está fazendo e a possibilidade dele vencer corrida é muito grande. Então, havendo possibilidade de você ajudar alguém que sabe o que está fazendo, fica aí a nossa dica. Arthur, 99, valeu. Ronaldo Arriga aqui do Portal High Speed. Papo de paddock, valeu, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri